Se você ficar meio trazendo mal, eu vou contar pra todo mundo que o seu apelido é... Se joga no vulcão, não é... Ahu, 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 se joga no vulcão, quero ouvir. Ahu, 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 se joga no vulcão. Ahu, 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 se joga no vulcão. Ahu, 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 se joga no vulcão. Atenção, meus vulcônicos, vulcânicas e vulcônicas de todo o Brasil. Tá começando esse programa que é daquele jeitinho que o Brasil gosta. Pra gente tacar fogo no Brasil. E hoje eu tô recebendo um convidado muito especial aqui no Se Joga no Vulcão. Esse rapaz, bonito. Vai, cada característica que eu falar, você faz uma cara, vai. Bonito, estiloso, gostoso, safado, bundudo, Thiago Pantaleano. E aí, Bruno. Passar umas palmas, plateia. Eu tenho plateia, tá, no meu programa. Eu sou chiquíssimo, meu bem. Chegou esse momento, não chegou? Ah, chegou pro turno, né, gente? Tô muito feliz de receber o Thiago aqui no Se Joga. Porque o Thiago, gente, pra quem não sabe, uma curiosidade. Vou começar já contando uma curiosidade. Já conta. Eu já fui diretor artístico do Thiago. Nos meus shows, quando eu tinha manda. No primeiro show do Thiago. Eu que montei a banda. A banda, ele fazia tudo bonitinho. Ou seja, eu já trabalhei pro Thiago e agora eu saio aqui no meu programa. O jogo virou. Não é, fi? Mas eu amei, foi tudo. Ou seja, eu já tô pronto pra trabalhar com qualquer artista. Porque eu já trabalhei com um artista complicado, mentira. Ah, que isso. E aí, me conta a tua, Duá. Tá preparado pra cair no vulcão? Tô querendo ver qual é desse jogo aí. Tô com medo. Perguntinhas, vibes e tal. A gente vai perguntando. A gente não pode se juntar. Pra quem não sabe, dá um B.O.zinho aí. Pra segurar. A minha energia. Pico de euforia. É, a minha energia contagia ele. Ele fica com fogo. Então você tá no lugar certo, Thiago. Quer fazer sem camisa esse programa? Vamos. Não, tô brincando. Gatilho, gatilho. Então, Thiago, assim, eu vou fazer as perguntinhas. Se não responder, sobe. Se subir todos os andares, eu te jogo no vulcão. Aí você vai ter que pagar uma prendinha. Então, o bom é eu não... Tem que responder. Tu quer perguntar. Aí, vambora. A gente começa tranquilo, depois o bicho vai pegando. Aí, em um determinado momento, eu abandono as fichas e começo da minha cabeça. É a hora que mora o perigo aí, ó. Aí que mora o perigo. A gente tem um personagem muito importante aqui no Se Joga no Vulcão. Você sabia disso? Quem é? Chama-se Vitinho do Vulcão. Chama o Vitinho do Vulcão, já. Vitinho do Vulcão. Brota aqui, Vitinho do Vulcão. Ó, quem tá chegando no Brasil. Que isso, Vitinho do Vulcão. Gostou do Thiago Pantaleão, Vitinho do Vulcão? Ele falou que sim. Pensei que tu ia responder com a câmera, igual aqueles. Gostou? Gostou, gostou? Isso! Fica por aí, Vitinho do Vulcão. Fica por aqui, que daqui a pouco eu te chamo pra gente jogar o Thiago Pantaleão no Vulcão. Sem mais delongas, Brasil. Sem mais delongas, vamos começar esse... Que, que, que... Primeira pergunta. Uma música que você pula sempre quando aparece no seu... No seu... Na sua playlist, no seu fone. Pode cantar ela, tenho liberdade? Pode. Sou bem puta e todo sabe. Você pula ela? Ah, não. Pular, não é pular com ela. Não, pula pra tirar ela. Pula pra tirar. Pô, como é que você pula desse hino? Não, pula esse não, pelo amor de Deus. Não pula esse. Sou bem puta e todo sabe. Sou bem puta, 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 puta. Beijinho, Paninha. Nossa grande amiga que fez esse hino. Pular de pular a música. É, de tanto que eu escutei, eu acho que a... Essa é porque é de tanto que eu escutei mesmo. E se você pudesse ouvir uma música só pro resto da vida que você não ia enjoar, qual seria? Sou bem puta e tua lo sabe, né? Tua lo sabe. Sou piranha e tua lo sabe, né? Tua no sabe o quê? Sou bem puta, 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 puta. Sou bem puta, puta, puta. Ó, vem cá, coloca na sua ordem de prioridade. Comer, dormir, transar e cantar. Comer, não. Comer. Dormir, cantar e transar. Comer, cantar, transar e dormir. Eu tenho insônia, gente. Então, salvo pelo gongo. É. Tá transando muito, Thiago? Conta pra gente. Ah, eu acho que da minha vida cuido eu, você se mete... Tô brincando. Tô brincando. Ele tá transando sim, Brasil, que é meu amigo e eu sei de tudo. E se... Ó, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Porque aqui no Se Joga no Vulcão, a gente conta, assim, realidades pro Brasil que ninguém sabe. Se você ficar meio transando mal, eu vou contar pra todo mundo que o seu apelido... A gente vai botar uma batida aleatória e você vai dançar pro Vitinho em 30 segundos. Valendo, solta som, DJ! Tchau, 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 tchau. Tem um tutorial, assim, pra rebolar... Segura, tchau, tchau. Ó, Havaianos, bãoja das maravilhas, El Chan, Tché Kaboom. Aí você foi pegando um pouquinho de cada e criou o seu próprio estilo de dançar. Pau que nasce torto, tu nunca se... Menina que eu peguei torto, pega na cabeça Pau que nasce torto, nunca se direto Menina que não pega em não, quebra na cabeça Cansou, né? Eu ia falar, quer sentar? Pra gente quebrar o cenário Ô Thiago, vamos lá Vamos falar assim sobre um tema Semipolêmico, mas que de polêmico não tem nada Eu acho que você é um artista muito antenado Você é um cara da nova geração aí Que tá aproveitando todas as possibilidades E plataformas e tal Qual é a música que você tá trabalhando no momento Ou que você quer falar sobre Que você gosta Trabalhando na minha? Tem o que eu ganho O que eu ganho é a minha família Então agora tá começando Chega aqui, Vitinho do Vulcão Chega aqui, Vitinho do Vulcão Agora tá começando o novo desafio Que eu acabei de criar Mentira, não criei não, o diretor já tinha botado Eu só tô adaptando Novo desafio aqui no Se Joga no Vulcão Que é o Brasil do Brasil Você vai fazer a propaganda da sua música agora Imitando a Bia do Brás Tá, pode ir? Pode Bora lá escutar, gente O Brasil do Brasil Olha só, olha só Aqui ó Se você na escuta de uma De uma play na minha música Você vai ganhar esse fofó aqui Esse negócio de 60 É o Brasil do Brasil Aqui é uma loucura Olha só Você ganha também esse óculos do Marinho A gente vai ler Luar Tá bom? Vem de meu óculos É o Brasil do Brasil Ô rapa, ô rapa É o rapa, gente É o rapa Ô rapa, ô rapa É o Brasil do Brasil Escuta a minha música e ganha muitas coisas, gente Ai, eu amo Eu amo o Bia do Brás Minha ex-BBB favorita É o Brasil do Brasil Adoro É ela, Brasil Adoro, adoro Mas não era nada daquilo que você tinha O fetiche antes de ser famoso Não, porque eu não tinha uma parada assim Nenhum Eu tenho uns internacionais Marcos Pasquim da vida Ah não, você é de outra geração Gaminha Eu gosto Eu acho muito interessante Assim, o Tom Holland Acho ele Holland? Tu gosta de Holland? Ah, Holland? Curte Holland? Eu gosto de Holland Tom Holland Vitinho, Vitinho Pegaria o Vitinho do Vulcão? Do nada Que isso, que isso Se solteiro for estes solteiros Pegarias, Vitinho do Vulcão? Pô, Vitinho, você é hétero? Não Pegaria Não Vou dar moral pra hétero Quem é hétero é ele Vou dar moral pra hétero? Eu quero saber de hétero Que vai fazer o quê? Ficar tudo na empurra? Amor, depois da terceira taça Ninguém mais é hétero Todo mundo é bico Não, não O bagulho é tipo Eu gosto de responsabilidade afetiva, entendeu? Ou seja, você quer casar com o Vitinho do Vulcão? Não quero casar, não Que isso, cara Não, que isso Sai de perto de mim Tá começando mais um quadro novo Aqui no Se Joga no Vulcão Que é o Pinga Fogo Tempo na Tela, diretor O que que é isso? A gente vai ter 30 segundos E você vai responder tudo Que vier na sua cabeça Um terzão É, leite Um medo Cai de moto e se ralar Ai, que delícia Um livramento Ainda tô no leite Ainda tô preso no leite Um livramento É Cai de moto e se ralar Um fetiche Leite É Você por você mesmo Leite Ele tá falando isso, gente Porque De leite ele entende Já foi, já acabou Foi tranquilinho, né? Foi, pô No próximo eu vou meter mais umas paradas É Posição Favorita Vou inventar aqui agora do nada Posição? É, eu gosto de frango assado de 4 Delícia Ativo ou passivo? Ativo Versátil Versátil Sempre, né? Versátil Chique É, pô Eu acho de genial Ter um bagulho aqui assim gostosinho Não vou usar, né? Assim, ó Me conta uma coisa Já ficou com algum ex BBB? Eu tô lendo aqui as perguntas Já ficou com algum ex BBB? Não Luz acesa ou apagada? Acesa Ah, eu gosto de ver PM ou G Que você curte Os instrumentos M M M Tropa do Pão Médio Isso aqui pode falar palavrão? Pode Depois eles botam Qualquer coisa Eles se viram na edição Ele tá com uma cara de que tipo assim Não, cara Dá uma segurada É melhor não Ô, Thiaguinho Conta pra gente aqui Vamos lá Mais alguma coisa aqui, ó Já foi pego no flagra na hora H? Já Já Teve uma vez que eu tava em Paracambia Você gosta que as pessoas te vejam? Não, não Mas eu fui sem querer Eu tava Porque eu não era sumido E também, tipo assim O moleque não podia me levar lá na casa dele Aí a gente tava num lugar na praça lá Escondido no meio do mato Aí o segurança apareceu Que loucura, né, gente? Ô, Vitinho do Vulcão Chega aí Vamos terminar aqui esse programa Com esse meu grande amigo Thiago Pantaleão Que eu conheço bastante Não conheço a fundo Mas conheço fundo Aqueles, vem louco E é nesse climinha Que a gente tá acabando Se joga no vulcão E vocês aí de casa Isso aqui, olha só Fiquei nervoso O Marcelo acabou de aparecer ali Ai, meu Deus Ainda bem que ele chegou agora Ainda bem que ele Não viu todas as barbaridades Que a gente já falou aqui nesse programa É o Brasil do Brasil Adoro É o Brasil do Brasil O Brasil do Brasil Gente, não esqueça Que tem TVZ Todo dia No Multishow Às 18 horas E também tem Se joga no vulcão No canal do YouTube Do Multishow Até a próxima, Brasil Puta, puta, puta Sou bem Puta, puta, puta Vamos terminar com a reboladinha Mais sensual do Brasil Solta de novo, DJ, a batida Entrega tudo na rebolada, Thiago Vai Olha o DJ procurando A batida Agora que não estava Não estava programado Vai, entrega mais Entrega mais Esse foi o Se Joga no Vulcão Com o Thiago Pantaneão Ai, Brasil Ai, Brasil Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau